Muito bem, Marlito. Nós queremos agradecer a todas as famílias que estão aqui nesta noite, prestigiando o aniversariante. Quero agradecer ao Mozer, aos seus familiares e a todos vocês convidados da noite. No ano passado estiveram aqui, esse ano novamente marcando presença. A marca do trio Espró de coração, hoje em primeiro lugar aqui o Marlito, o Vani Lopes, o Antenor, conosco. E quero registrar também a nossa caravana, está aí o pessoal lá de Caratinga, está aí o pessoal que vieram também de Belo Horizonte. Uma dupla muito especial que amanhã vão lançar o CD lá no nosso programa. E quero dizer, Mozer, ao seu pai, que a casa hoje está repleta de músico. E com certeza, com os familiares, com os vizinhos, quero saudar toda a liderança. Nós estamos aí no período eleitoral, por isso não vamos ficar registrando presença dos amigos que estão concorrendo aí ao preito. Mas, Deus diz já, o nosso muito obrigado a toda a liderança que vieram prestigiar esta noite. E o som do trio Espró de coração. Quanto mais dançar, mais o Vani Lopes vai tocar. Segura aí, Mozer, segura aí. Eu sou um homem que nasci para beber, as horas mais sofrer, quando me falta a gachaça. Eu sinto triste, sinto-te um pouco profundo, pra mim acaba o mundo e a vida fica sem graça. Quando eu vejo uma gachaça. Quando eu vejo uma gachaça, o meu corpo me alivia, que desespero até choro. Quero comer a carne do beijão, o arroz e o feijão, e a figa também adoro. Quando morrer, não quero choro, nem bela, quero pinga na tigela, pois bebê é tão bacana. E quando for, me levar para o chão de mel, o lugar da cruz eu quero, como a torceira me canta. O meu normal é viver entre a casa, sempre colidro de lado, todo na rua caído. Não tenho casa, a calçada é meu vento, mesmo tomo de lajeito, vou deitando e vou doce. E quando o sol, além de queima meu rosto, já não sinto mais doce. Nada disso me maltrata, de vez em quando da polícia eu apanho. E os beijões que vão, esse cachorro vira lata, quando vou ver, não quero choro, nem bela, quero pinga na tigela, pois bebê é tão bacana. E quando for, me levar para o cemitério, o lugar da cruz eu quero, como a torceira me canta. E quando for, me levar para o cemitério, o lugar da cruz eu quero, como a torceira me canta. Eu estava numa boa quando o mundo ouvi, era um som de um tambor quando eu lhe escrevi assim. E uma joia de garota, uma doce tentação, ela bate ao tambor, desmanou o meu coração. Não comparto, não comparto, conquistou seu amor, eu estou apaixonado pela moça dos amores. Oh, 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 pela moça dos amores. Ah, oh, 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 oh. Não sai da minha cabeça, aquele ancho ocorando, o seu sato e prazenante e o tambor vem com ação. A cadência do tumor, o meu coração gravou, bate agora no meu peito a minha rodada do tambor. Nunca mais o novo mundo conquistou o seu amor Eu estou apaixonado pelo amor, tanto de amor O novo mundo, pelo amor, tanto de amor O novo mundo, pelo amor, tanto de amor O Neida, chega aí o Neida Você mandou campeão